Ao som do atabaque, envolvendo o birimbao Solta o raçã, que as cachorras faz au-au Ao som do atabaque, envolvendo o birimbao Solta o raçã, que as cachorras faz au-au Dando um rolê no baile com tremendo popozão Vestindo bad boy e com marra de tigrão Tchutchuca preparada, cachorra ou tigrão Sessenta reais, bermuda da pavilhão Ao som do atabaque, envolvendo o birimbau Toca o raçã, que as cachorras faz au-au Ao som do atabaque, envolvendo o birimbau Toca o raçã, que as cachorras faz au-au Dando um rolê no baile com tremendo popozão Vestindo bad boy e com marra de tigrão Tchutchuca preparada, cachorra ou tigrão Sessenta reais, bermuda da pavilhão Ao som do atabaque, envolvendo o birimbau Toca o raçã, que as cachorras faz au-au Ao som do atabaque, envolvendo o birimbau Toca o raçã, que as cachorras faz au-au Dando um rolê no baile com tremendo popozão Vestindo bad boy e com marra de tigrão Tchutchuca preparada, cachorra ou tigrão Sessenta reais, bermuda da pavilhão Dando um rolê no baile com tremendo popozão Vestindo bad boy e com marra de tigrão Tchutchuca preparada, cachorra ou tigrão Sessenta reais, bermuda da pavilhão Tua tabaque, birimbau Tua tabaque, birimbau Tua tabirim Dua taba, birimbau Tua tabaque, birimbau Tua tabaque, birimbau Tua tabirimbau Tua tabirimbau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma